Olá, gente! Hoje é dia 1º de abril, aniversário do CAP-UERJ, 60 anos, Instituto Fernando Rodrigues da Silveira, nosso CAP-UERJ. Um grande abraço para todos os alunos, professores, funcionários, pais de alunos, nesse exemplo de escola pública, com tanto envolvimento, com tanta identidade, com tanta qualidade, nessa crise gigantesca da UERJ, do Rio de Janeiro, o CAP-UERJ resiste. 60 anos de uma história belíssima. Parabéns a todas e todos.